Não sabia para onde iria, nem sabia que ia estar tão longe. Sei que a minha mãe me levou para arranjar o cabelo, tirar fotografias. Sabia que estava a cumprir alguma missão. Nós não temos o direito de culpar os nossos pais. A situação nessa altura, eles achavam que era melhor assim. Eram muito crianças. Eu tinha ido para ali que havia uma necessidade muito grande. Que eles estavam perdidos. É assim que começou a nossa aventura. Sou eu aqui, na ponta. Isto foi no encontro no Palácio de Pioneiros de Moscou. Era nos incutido a amizade. A amizade era o principal elo de ligação entre nós todos. A amizade primeiro, a camaradagem, a ajuda. Toda a gente dizia que eu era muito sorridente, mas que os olhos estavam sempre tristes. E realmente, se vir-se as minhas fotografias, eu estou a sorrir, mas os olhos realmente estão... Que eu sabia quando tirava uma fotografia, que aquela fotografia era para os meus pais. Eu sorria nela, mas a saudade estava lá, escondida nos olhos. Eu sabia que os pais estavam na clandestinidade. Estavam a lutar pelo... Eu recebia os avantes. Eu lia-lhes os avantes. Não lia tudo. Lia algumas coisas. Fazia um resumo, não é? Contava-lhes o que é que estava a acontecer no nosso país. Não havia aquele contacto com os pais. Eu própria... A mim também me gostava. Eu não podia escrever nada sobre aquilo que eu estava a fazer. O quê? Não podia dar informações nenhumas sobre mim, que me identificassem onde é que eu estava. As cartas eram muito difíceis. Eram muito... Eram pro formas. E estamos vivos. E lembramos-nos de vocês, não é? Não. Para a minha querida mãezinha, da filha, que a quer muito. Que a quer muito. Esta fotografia, quando foi, teve que ir assim. Porque aqui tem o emblema da juventude comunista russa. Nunca fui de chorar, de mostrar. Principalmente de mostrar. Porque no meu cantinho, eu lá descarregava, não é? Para ninguém ver. Porque eu tinha que dar força aos outros. Esta aqui é a casa das crianças. Não é a escola. A escola fica do outro lado. Eu, para eles, era a mãe, o pai, a pátria, o tio, o avô, eu era tudo. Porque nós, no partido, só sabíamos aquilo que era estritamente necessário para cumprirmos as nossas tarefas. Assim fui ensinada na clandestinidade. E assim eu continuei. De tal maneira, era a questão, que veio o meu irmão para o pé de mim. Eu nunca lhe contei sobre os pais. Na aula, a professora foi ler um capítulo de um livro que tinha entrevistas com várias comunistas. Um livro em russo, que se chamava Homens como Rochedos, e que tinha o título Combatente de Coragem de Leão. Ela leu o capítulo aos miúdos e disse que o pai, esse, o pai, o filho desse grande homem está aqui na nossa escola, na nossa classe. O meu irmão ficou espantado, porque ele não sabia. Eu não tinha. Eu não tinha contado nada ao meu irmão. Nada. Uma decisão do partido é levar as crianças a Portugal. Eu não acreditava. Eu só acreditei que eu ia mesmo para Portugal, ao fim de tantos anos. Eu só acreditei quando vi, quando estava a subir, quando vi a TAP, que era o avião da TAP. E as pernas foram-se abaixo aí. Eu quis voltar para Portugal por causa de uma carta do meu pai. E nessa carta o meu pai dizia, filho, eu sei que se tombar, tu continuas a minha luta. Isso, para mim, foi o suficiente para eu dizer, não, eu quero voltar. Em comemoração do 40º aniversário da Escola Internato em Minas Tassava. Não havia ninguém que tivesse pais ali. Eram todos iguais. Os companheiros é que eram a família deles. Isso custou muito. Porque é que nós não pudemos viver com os nossos pais? Nós não tivemos infância. Aquela infância em que se tem pais, em que os pais nos contam histórias e que nós nos lembramos. Não tivemos isso. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL